Toda minha vida, eu sei que vou chorar Em cada despedida vou chorar Mas cada volta tua vai pagar Porque esta ausência tua me alcançou Eu sei que vou sofrer a eterna vespontura de viver A espera de liberar-te Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer